Falar do Ale é fácil, porque ele é um artista que a gente quer ouvir. Hoje mesmo eu cheguei aqui, ele estava cantando e eu queria levar pra casa. Então o jeito da gente levar pra casa é todo mundo ajudar um pouquinho e fazer esse som virar um disco logo e ver o Ale por aí, em todo lugar, sempre. Porque ele merece, ele já tem uma história, a gente já conhece um tanto e quer conhecer muito mais. Boa sorte, Ale. Tamo junto. Boa sorte.